Carlos Henrique Fossese Sampaio, membro nacional do partido. Você não tem vergonha na cara, não? Não tem vergonha na cara, não? Deixar o presidente Aécio Neves mandar no partido? Flagrado, gravado, preso e afastado do partido. Mandar o partido? Pede pra sair. Pede pra sair. Se você não o fizer, você é tão bandido quanto o seu presidente.